Conheça o destaque da editora da UFPR. Múltiplas Faces do Educar reúne pesquisas de professores do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Paraná. A professora Eliane foi uma das organizadoras e conta que o livro envolve cinco áreas, Biologia, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. O Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação é um departamento multidisciplinar. Nós somos historiadores, sociólogos, psicólogos, pedagogos que trabalham as suas disciplinas de origem relacionadas à educação. Então a proposta do livro foi exatamente essa, trazer um pouco das nossas pesquisas relacionando a educação com a história, como que o historiador pode ver isso, o psicólogo. O conteúdo está dividido em três partes. O primeiro eixo temático apresenta reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem. Outro discute a formação de docentes e a saúde e a educação são abordadas na última parte. Nessas três partes nós temos vários profissionais em cada uma delas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma, que é a saúde e educação. Nós temos duas historiadoras escrevendo sobre o processo de saúde e educação, uma perspectiva historiográfica, no caso, da década de 20 à década de 10, relacionando como a educação para a saúde aconteceu nas escolas, aconteceu na população em geral. E também uma bióloga falando sobre a saúde, óbvio, sobre o problema de transtorno de aprendizagem, por exemplo. E outra, uma psicóloga falando sobre o bullying, hoje. Você encontra o livro no site da editora da UFPR e também nas livrarias da instituição, no campus da reitoria e no centro politécnico.